E avisa pros que falam muito, pai, aqui é trampo Faça sol ou tempestade, mas tá na labuta Engraçados que criticam, dança quando eu canto Fio com o sol observando esses filhos da p*** Tá tranquilo, TV, eu tô na paz, me ligo Tô desejando progresso até pros inimigos Parpalmeando quem é gay e quem tá comigo De que dinheiro num doço, tudo já é sinal de perigo Mundo materialista, vale o que conquistou Se amanhã você quebra, de 10, 9, ralô Mesmo assim não desista, tem que ser por amor A prosperidade é consequência de quem lutou E vira a chave, corta o giro no famoso bololô Marcha em cima de marcha, enrola o cabo Fica o enredo, tive o medo, foda-se quem não gostou Tem Matheus e tenho nojo de safado Que vira a chave, corta o giro no famoso bololô Marcha em cima de marcha, enrola o cabo Fica o enredo, tive o medo, foda-se quem não gostou Tem Matheus e tenho nojo de safado DJ DJ W, porra Avisa pros que falam muito, pai aqui é o trão Faça só o tempestade, nós tá na labuta Engraçados que critico, eu só quando eu canto Fico só observando esses filhos da p*** Mas tá tranquilo, o tempo é rei, tô na paz em Lingo Tô desejando o progresso até pros inimigos Spameando quem é gay e quem tá comigo Dinheiro no bolso, hoje é sinal de perigo E mundo materialista, vale o que o conquistou Se amanhã você quebra, 10 de 9 ralou Mesmo assim não desliza, tem que ser por amor A prosperidade é consequência de quem lutou E vira a chave, corta o giro no famoso bololô Marcha em cima de marcha, enrola o cabo Sigo o enredo, tive o medo, foda-se quem não gostou Tem Matheus e tenho nojo de safado Que vira a chave, corta o giro no famoso bololô Marcha em cima de marcha, enrola o cabo Sigo o enredo, tive o medo, foda-se quem não gostou Tem Matheus e tenho nojo de safado Tem Matheus e tenho nojo de safado DJ, DJ W, porra Oi, se tu gosta de acessar, então aperte o P e escute Alisson Z.O., uma espica do Youtube Boo, 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 Boo